Eu sou um espalhão Cadê você, amor? Cadê você? Que foi embora e me deixou na solidão Deixou sozinho o meu pobre coração Apaixonado e sem saber o que fazer Cadê você? Vem, me tira logo desse triste abandono Sem seu amor, as minhas noites não tem som Estou vivendo neste mundo a vagar Por te amar, por te amar Eu estou aqui a te esperar Volte, meu bem, preciso te amar Cadê você? Que foi embora e me deixou na solidão Deixou sozinho o meu pobre coração Apaixonado e sem saber o que fazer Cadê você? Vem, me tira logo desse triste abandono Sem seu amor, as minhas noites não tem som Estou sozinho neste mundo a vagar Por te amar, por te amar Eu estou aqui a te esperar Volte, meu bem, preciso te amar Vem, me tira logo de você Vem, me tira logo esse texto Vem, me tira logo esse